Hoje tem receitinha fit da médica doutora Thais Aquino. Boa tarde Carla, boa tarde a todos os telespectadores do programa Destaque. Bem-vindos ao Cozinhando com doutora Thais Aquino. Na semana passada eu apresentei para vocês o mousse de maracujá funcional. Nessa semana o mousse não será funcional, ele será proteico. Ou seja, ele é para você que malha e tem uma dieta mais rica em proteína, mas não quer ganhar gordura. Por isso que essa receita é sem açúcar. Está aqui os ingredientes. Gelatina sem sabor. Se você não sabe fazer gelatina sem sabor, é um sachezinho de gelatina sem sabor. Você mistura em 5 colheres de sopa de água fria e depois leva ao fogo para derreter. Outro ingrediente é o Whey Protein. Por isso que essa receita é rica em proteína. Nesse caso eu estou utilizando o Whey Protein sabor leite em pó. E o creme de leite. São 200 gramas de creme de leite e morangos. Vou utilizar 8 morangos. Como todas as receitas que eu apresento para vocês, é muito simples. Basta pegar todos esses ingredientes, levar ao liquidificador, bater e depois levar à geladeira. Depois de pronto, é só saborear. E esse é o resultado do mousse de morango proteico. Espero que vocês tenham gostado. Sábado que vem tem mais. Aprendeu? Aprendeu? Eu tenho certeza que você aprendeu essa receitinha e amou, né? A doutora Thais Aquino gravou com a gente essa receitinha, mas está nos Estados Unidos, na Disney, aproveitando um pouquinho as férias. Um beijo muito carinhoso a toda a família da doutora Thais Aquino que está em Catalão.